Shriggy é dividido em duas vertentes no seu processo de evolução, a primeira mecânica e a segunda noção de jogo. E hoje eu vim te explicar e te mostrar o porquê que você tá nesse diamante cansado ou platina por tanto tempo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber pra você sair desse hardstuck que você se encontra atualmente. Hardstuck, pra quem não sabe, significa que você está preso em um rank por muito tempo, não importa o que você faça ou então quantas horas você jogue, você não consegue sair do lugar. Mas então, por que o hardstuck acontece? Por que eu fico travado nesse rank? Como que eu faço pra sair desse hardstuck? A resposta que você mais vai ouvir por aí é o pessoal falando que isso se trata de comodismo ou então por falta de treino. Mas isso não é totalmente verdade, rapaziada. O hardstuck acontece quando você não sabe o que tá fazendo de errado. Então você não tem ciência do que você precisa treinar pra você melhorar. Então, quando você treina e tenta fazer as coisas que você julga certo e ainda assim não sai do lugar, isso é um hardstuck. Independente do quanto você treine ou passe hora jogando, se você faz o treino ou então joga da maneira errada, por você julgar que é certa, às vezes você pode cair nesse hardstuck e ir ficando na mesmice. Geralmente o hardstuck acontece muito no champion, entre o champion 2 e o champion 1 ali. Por que? Porque você não sabe o que você precisa treinar ou então você não sabe o que você precisa fazer pra avançar de rank. Qual os hardstucks mais comuns dos platinas, diamantes, champions... Bom, rapaziada, é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, fechou? Então, vamos aqui ao primeiro hardstuck que são os domínios. Eu sei, rapaziada, que vocês querem voar. Eu sei que vocês querem fazer um reset, um hard dribble, um dunk, um double tap, mas você não sabe dominar uma bola. Se você não sabe nem fazer isso, um domínio básico no chão, como que você vai dominar ela no ar e fazer um hard dribble que é muito mais complexo e difícil? Então, pense só. Mantenha a bola dominada, mantenha ela perto de você, não give a bola pra frente, que eu vou falar isso mais pra frente. E quando eu falo pra vocês dominarem e masterizar o domínio, é realmente masterizar. Então, você ficar pulando, virar de ponta cabeça, girar, fazer tudo isso enquanto você está com a bola dominada, sem que ela caia no chão ou você deixa escapar. Se você tem dificuldade com domínio, segue na tela um vídeo que eu fiz e também no card aí sobre o domínio, que eu ensino vocês de uma maneira muito simples e resumida de como vocês conseguem dominar uma bola. E assim, esse hardstuck já não vai acontecer com tanta frequência. Pro segundo hardstuck, o que eu vejo muito é de não givear a bola. Eu vejo muito, e principalmente nesses sanks mais baixos, a falta de objetividade e, por consequência, acabam chutando a bola sem motivo algum. Pra que você consiga sair dessa trava, pra que você consiga sair do hardstuck que você está, você precisa ter mais objetivos. E por isso que o primeiro hardstuck é tão importante. Você precisa manter a bola dominada e manter ela mais perto de você. Mas o porquê que isso é tão ruim? O que que isso gera esse chute de bola desenfreado? Perda de pressão. Basicamente, chutar uma bola sem objetivo, você perde pressão e acaba dando uma bola pro adversário. E isso é o oposto do que a gente quer. Queremos sempre manter a bola perto de você e passar pelo máximo de jogadores possíveis. Seja um, dois, três. Sua meta é passar pelo máximo número de jogadores possíveis pra que uma play possa ser criada. Nessas situações que o domínio é tão importante assim pelo seu posicionamento. Vocês devem pensar sempre no próximo passo. A ideia que falei com vocês é sempre manter a bola perto do seu carro, certo? Então, nesse caso, a gente vai chutar a bola, por exemplo, na parede pra que a gente consiga dar alto toque e não chutar desesperadamente. Então, se a gente chuta a bola na parede pra que seja possível criar um ângulo pra gente entrar e chutar depois, ou então dar um passe pro seu amigo, é muito melhor do que você simplesmente chutar desenfreadamente. Terceiro Hardstuck, observar o ambiente. Existe um vício nítido e muito comum na maioria dos jogadores de Rocket League. Esse vício é tão frequente e ele te atrapalha tanto que eu vou voltar aqui no canal futuramente só pra falar dele. O vício de olhar pra bola. Mas, afinal, a bola não é a coisa mais importante numa partida? Não é ela? Não é pra ela que eu devo olhar? A bola, na verdade, é sim importante. Mas, mais importante que ela é antecipar os movimentos. Já assistiram jogos profissionais e sentiram a sensação que o jogo da rapaziada no profissional ou então em jogos SSL é muito mais rápido que o seu? Bom, isso acontece por dois fatores e o primeiro deles é a observação de campo, você observar mais o que aconteceu ao seu redor. Essa noção de jogo é muito mais complexa do que parece e como eu quero fazer um vídeo somente pra ela, vou deixar os detalhes pro próximo vídeo. Mas, resumidamente, vamos olhar ao redor da bola e não diretamente pra ela. A bola em si, parada, não é perigosa. O que é perigoso é o player que está atrás dela. A bola é inocente quando tá sozinha. Então, antes de chutarmos, avançarmos ou dominarmos uma bola, vamos sempre olhar pro ambiente. Vou explicar mais sobre isso futuramente. É bem complexo falar sobre observação de campo porque não é uma regra em específico. Então, a partir do que acontece no campo, a partir do espaço que você tem, você toma a melhor decisão possível. Peço, por favor, que tirem o olho da bola e passem a olhar mais o ambiente ao seu redor. Quarto, hardstuck. Flick e ataque no geral. Por muitas das vezes, você tem tudo isso que eu falei pra você. Você sempre pensa no próximo passo, você mantém a bola perto de você, você não give a bola, não chuta à toa. Sempre observa, mas na hora de finalizar o gol, você não consegue. E por quê? No rank de platina, diamante, esses ranks geralmente mais baixos, existem dois ataques que são muito efetivos. E vocês esquecem deles. O primeiro, flicks. Afinal, se você tem um bom domínio e saber fazer um bom flick, você vai chegar em champion tranquilamente sem eu. Mas, vocês precisam saber flickar bem e forte. Se vocês tem dúvida de como flickar, eu deixo disponível esse vídeo aqui, que eu ensino a como flickar muito forte e muito bem, sem erro. E com flick, pessoal, vocês não vão ter problemas com o ataque de vocês. Flicks funcionam até aqui no Super Sonic. Então, quem dirá no diamante ou no platina? E o segundo são os ataques com fakes, blocks ou então até mesmo dribble bumps. Vocês não sabem, rapaziada, como é fácil aplicar um fake ou um blocking em quem só olha a bola. Que é o que geralmente mais acontece nos ranks mais baixos. Lembra do que eu falei pra vocês? Esse vício constante de olhar a bola, ele acontece muito em todos os ranks. Mas a partir do momento que você vai escalando o seu rank, você vai chegando no GC, no GC2, pra cima. Esse vício não é tão constante assim quanto os ranks menores. Então, a nível de comparação, 100% das minhas aulas que eu dei coach, todos os alunos abaixo de GC tem esse vício muito presente. Então, nesses ranks abaixo, o fake fica muito mais simples de aplicar. Bom, rapaziada, esse é só alguns dos problemas que eu analiso de mais de 90 alunos dando coach. Eu consegui visualizar de uma forma geral que existem muitos mais hardstucks que vocês têm. E se vocês quiserem, eu posso fazer meio que uma sériezinha sobre hardstucks. Por exemplo, quais os hardstucks, os 5 hardstucks mais comuns no ouro, os 5 hardstucks mais comuns no diamante. Se vocês quiserem esse estilo de vídeo, deixem um like e comentem aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram, rapaziada? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach, então se você está preso em algum rank que está no hardstuck tremendo e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes você só precisa de alguém que consiga te dar o caminho e te mostrar exatamente o que está fazendo de errado. Caso tenha interesse, podem entrar lá no meu Discord que tem tudo explicadinho lá pra vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau.